Ao sejas, galera. Você tão calada e eu com medo de falar Já não sei se é hora de partir ou de chegar Onde eu passo agora não consigo te encontrar Ou você já esteve aqui ou nunca vai estar Tudo já passou O trem passou E o barco vai Isso é tão estranho Que eu nem sei como explicar Diga, meu amor, pois eu preciso escolher Apagar as luzes, fica perto de você Vou aproveitar a solidão Do amanhecer Pra ver tudo aquilo Aquilo que eu tenho que saber Lá, já, lá, já Lá, já, lá, lá, já Essa é das antigas leisão Serial, irmão Tchau